Estamos de volta aqui na Unisul TV, canal 4, em Tubarão, canal 26, em Laguna. Você pode participar conosco da nossa programação através do nosso e-mail unisultv.br ou acompanhar pela internet no site unisultv ou www.unisultv.com.br. Continuamos a conversa com o padre Eduardo Rocha para falar sobre a pastoral universitária. O senhor falou no bloco anterior que existe uma sala que não foi inaugurada e não precisa fazer muita cerimônia, mas se algum acadêmico precisar de uma orientação, de um auxílio, procura na missa na sexta-feira para marcar durante a semana esse espaço, durante o dia? Isso, inicialmente nós estamos atendendo com horários marcados porque a sala não está totalmente pronta. Na verdade, ela já está com aquilo que nós precisamos para o atendimento. Então, se algum estudante precisar orientação espiritual ou até mesmo algum assunto ligado à religião, à espiritualidade, pode nos encontrar nessa sala. Nós não estamos todos os dias. A professora Marilene também trabalha com a pastoral universitária. Então, alguns horários nós estamos lá. Terça-tarde, quarta-tarde, nós estamos lá na sala da pastoral. Então, se você precisar de um outro horário, entre em contato conosco pela fanpage da pastoral ou pelo nosso e-mail que é pastoraluniversitaria.tb.com e nós marcamos o horário e estamos lá para conversar, estamos à disposição. Esse espaço é de toda a comunidade acadêmica, todos são muito bem recebidos, é um espaço de acolhida. E nós, ao pensar a sala, Eduardo, nós pensamos não como uma sala de aula, mas nós procuramos ao máximo imitar um espaço de casa mesmo, para que seja esse espaço de diálogo, de confraternização, de acolhida, para que o universitário, quando entre lá, poxa, é um espaço diferente, está me acolhendo com elementos que lembram, cultivo espiritual, lembram Deus, a espiritualidade. Então, essa sala é sua também, você universitário, você professor, sempre será muito bem-vindo lá na nossa sala, no nosso espaço. Muito bem, estamos acompanhando o Unisul Comunidade. Eu quero me dar um grande abraço ao presidente do DC, o Leandro Lopes. Esteve recentemente conosco aqui participando e foi um brilhante trabalho junto às lideranças da nossa universidade. Temos aí um importante encontro no Turist Hotel e Laguna e as juventudes da nossa universidade, as lideranças universitárias se encontraram também para um grande treinamento e poder multiplicar dentro dos cursos aqui da nossa Unisul. Leandro Lopes, ao Murilo Medeiros, o nosso grande abraço. Abraço também a presidente do Centro Acadêmico de Comunicação, a Helena Varvelin, que foi eleita recentemente presidente do Centro Acadêmico, uma juventude que está aí pronta para colaborar também. E é claro, continuamos a conversa com o Padre Eduardo Rocha, mas com algumas curiosidades, Padre. Com relação à sua formação também, eu só preciso estudar muito para ser ordenado o Padre e já vai para o segundo ano já, né? Isso, eu estou indo já para o segundo ano de Padre. É assim, nós Padres estudamos bastante tempo, todo o período que eu estive no seminário e foram 12 anos de estudo, de formação, o que é obrigatório que um seminarista estude para ser padre. A igreja pede, no mínimo, dois cursos antes da ordenação, que é filosofia, todos os padres são bachareis em filosofia e também teologia. No mínimo, esses dois cursos o padre tem que ter para ser ordenado, a igreja coloca como condição. E antes da ordenação, nós podemos nos especializar em alguma outra área. Eu me especializei em psicologia na PUC do Paraná e também pude estudar uma disciplina que se chama Eclesiologia, ligada à teologia no Chile, na Pontifícia do Chile. Então, antes da ordenação, no mínimo, esses dois cursos, né? E depois da ordenação, nós podemos continuar, depois de um tempo, exercendo o ministério, podemos fazer o mestrado, doutorado, pós-doutorado aqui no Brasil ou nas universidades da igreja espalhadas pelo mundo. Agora, é interessante a vida, o dia a dia de um padre, porque além de ter todo aquele estudo necessário e ter o estudo da Bíblia e ter aquele comprometimento com a igreja, precisa também estudar bastante, né? E aí por isso que vem a admiração, acredito, da população pelos padres da nossa cidade. É, nós acreditamos, Eduardo, de que não é somente pelo estudo que você vai passar a Deus, mas pelo estudo você também pode chegar a Deus, pela ciência você pode chegar a Deus. São Pedro, na segunda carta que ele escreve, ele diz que nesse tempo que, quer dizer, todo o tempo dos cristãos, nós precisamos dar as razões da nossa fé, né? Nós precisamos fundamentar a nossa fé. E nós sempre falamos, a partir da teologia, que a fé, ela tem razoabilidade, a partir das ciências, não é simplesmente um fideísmo, algo sem sentido. Então, aquilo que nós acreditamos, aquilo que celebramos, precisa ser muito bem fundamentado, a partir das ciências. E o padre, ele se torna também um homem das ciências. Por isso, todo padre estuda. Eu, para estar na universidade, eu preciso ter a minha formação acadêmica para que consiga dialogar com as diversas ciências, com as tantas frentes de pesquisa que temos. Então, nós temos padres na área do direito, na área da medicina, na área da administração, da matemática, da filosofia, antropologia. São diversas áreas que padres têm formação específica para que nós consigamos também levar o evangelho a essas diversas áreas. Então, padre estuda? Estuda. Muito. Muito mesmo. Eu falo a partir da minha vida. E as nossas faculdades, elas cobram muito. Nós temos, todas elas, na avaliação do Enard, estão acima da nota 4, né? Que chama nota, vai até 5 a escala. Todas estão acima da nota 4. Porque cobram muito. Temos bons quadros de professores. E acreditamos que, para ser um bom padre, precisa de muitas coisas. Entre elas, nós destacamos o estudo. Você é natural de Maruí, né? Eu sou natural de Maruí. Ainda do interior de Maruí. Aratingaúba. 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 Próximo, a comunidade que é próxima à Bem-Aventurada Albertina, lá em São Luís. Mais para cima, né? Não tanto na beira da lagoa, mas em direção a São Luís. Já é uma comunidade mais afastada. Eu acredito que é a última comunidade antes de chegar até a Beata Albertina, lá em São Luís, São Martim, enfim, Maruí, ninguém se define. Para falar em Albertina, o senhor acompanha as causas da Beata Albertina? Sim, eu não acompanho. Quem acompanha mais, de forma mais próxima, é o padre Sérgio. Justamente. E, graças a Deus, nós temos, lembrando que é preciso de milagres, né? Pela intercessão dela. Quem faz o milagre a Deus é a pessoa que intercede a Deus para que o milagre aconteça. Então, nós temos vários casos aqui que tem aparecido, Acre, até do Acre, olha, né? Rio Grande do Norte, alguns casos já no exterior que foram enviados para nós. E é preciso uma ampla investigação médica, científica, para ser atestado como milagre. É um processo lento, demorado, mas tem aparecido sim. Temos com grande esperança de que aí, nos próximos anos, ela seja declarada santa. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo aqui no Unissu Comunidade. Lembrando, câmera aberta, meio-dia e trinta, para você aqui na Unissu TV. Câmera aberta, meio-dia e trinta. Câmera aberta, meio-dia e à noite, às 20 horas. Câmera aberta, à noite. O resumo sempre a partir das 23 horas. A nossa equipe está nas ruas para trazer a melhor informação para você aqui, nosso departamento de jornalismo. Voltamos em seguida aqui na Unissu TV, canal 4 em Tubarão, canal 26 em Laguna com Unissu Comunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho